Fala, galera do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje, mano, é o que vocês viram aí no título, rapaziada Vou apagar meu canal, não é clickbait, clickbait, tá ligado, porque da outra vez eu fiz clickbait também Disse que ia apagar meu canal, isso só foi pra ficar poucos dias sem gravar vídeo, tá ligado E tipo, agora, rapaziada, eu não vou apagar meu canal, eu vou parar com meu canal, beleza Vocês vão dizer, ah, Daniel, por que tu vai parar com o teu canal E, rapaziada, antes de dizer tudo aqui, me desculpa que eu tô gravando com o meu celular Porque eu esqueci, quer dizer, eu não esqueci, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, ver Como vocês sabem, esse é o negócio onde eu gravo, tá ligado, o tripézinho Aí, beleza, né, cadê, um, minha câmera tá descarregada, minhas duas câmeras tá descarregada Inacreditava, tá Não sei nem onde é que tá a câmera Cadê Ah, não, achei tudo o que eu precisava Mas minha câmera tá descarregada Enfim, rapaziada, esse vídeo vai ser só conversando mesmo, beleza Se você chegou novo aqui, não se esquece de deixar o like, porque, rapaziada Eu fiz uma lista aqui de vídeos que é pra mim gravar, beleza Que é esse daqui, ó Sim, eu vou parar com meu canal, sendo que eu ainda vou tá lançando dois ou um vídeo aqui no canal, beleza E o nosso calendário aqui mudou, rapaziada Eu vou explicar por que mudou, rapaziada Deixa eu botar a câmera aqui Para eu gravar Ah, meu Deus, meu celular vai cair Então, rapaziada, veja Tá com sonho, tá, não Então, rapaziada, veja Eu vou explicar pra vocês por que Eu mudei o calendário do canal, rapaziada Eu mudei o calendário do canal Por que? Eu vou dizer pra vocês Calma, calma, calma Calma, calma Já deixa o like aí Se inscreve no canal se não for inscrito E me segue na rede social como a gente utiliza Que é o Instagram, tá, aí E bota aqui em 10 de vídeos Comenta muito que eu vou tá vindo fazer o vídeo que você me pediu, tá ligado Então, rapaziada Eu vou ficar sem postar vídeo porque agora eu tô estudando, beleza Mentira Então, rapaziada Tive que pragar o tripé Por que? Porque meu irmão, na moral Tá uma... Tá horrível segurar com a mão Tá doendo demais Então, rapaziada Veja bem Eu vou... Eu tô tremendo muito Fala, não me diga Então, rapaziada Eu vou tá Eu comecei minha escola esse dia Tá ligado? Tipo, uma semana eu posso postar vídeo e outra não Porque... Mas geralmente só vai sair vídeo novo aqui no meu canal Sábado e domingo Pô, cara De novo, cara Beleza, rapaziada Por que? Por que eu tenho escola a semana todinha Tarefa pra fazer e tal E eu não quero fazer igual ano passado, não E igual eu falei na minha retrospectiva Fiquei de recuperação em uma matéria Eu tive que atualizar ali Fazer tudo Que merda, hein? Sabia não? Tudo Enfim Passei de ano, graças a Deus Obrigado a Deus Graças a Deus Então, rapaziada Eu vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu só botar aqui na minha mesa Vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada Minha lista Tá aí De vídeos que eu vou trazer aqui pra vocês Olha É Vou virar aqui Não sei se vai dar pra ver Se não dá pra ver Me desculpa Aqui, rapaziada Vou parar com o canal Que é o primeiro vídeo Como eu disse pra vocês Eu vou fazer esse vídeo Parar com o canal Mas sim Vai ter Vai ter outros Mais vídeos no canal Beleza? Aí vai ter reagindo A meu primeiro vídeo do canal Com o vídeo que eu quero fazer muito E, rapaziada Esse daqui, ó O segundo, beleza? Eita, meu Deus Passando a noite Na cama elástica Rapaziada Eu tenho uma cama elástica aqui em casa Pra quem não sabe Eu quero muito gravar conteúdo Com essa cama elástica E se vocês querem Que eu faça conteúdo Nessa cama elástica Já deixa o like aqui, beleza? Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Que é muito importante Que é pra quando eu postar vídeo Você ser notificado Que eu postei um vídeo, beleza? Então, rapaziada Digam ideias de vídeo Pra mim fazer na cama elástica Por favor E eu não quero que esse vídeo Fique muito longo Porque eu só tô falando E vai ficar uma coisa muito chata Que já tá muito chata Que eu sou muito chato Tá ligado? Então, rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixe o like e compartilhe Não se esquece de se... Ó, minha cama toda bagunçada Acabei de acordar Não, rapaziada Eu acabei de acordar E fui gravar esse vídeozão pra vocês Não se esquece De se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações É nóis Valeu, é nóis Fui Tchau 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 Tchau